Esse também falta Fundo falso do jaguar Favela do chique que só desfila de versat Dia de 10 ou de Nike CN tá perigoso 5 5 5 4 4 4 é o cotido do Para, para, joga na minha cara Sua pulse molhada Menor envolvido mandando-se Alguém com a que passa o pano no rádio Chefe já mandou o papo Tentado ao vindo 20 quilos do rádio Duas putas na minha cama Na sua camada Tirando a calcinha Você tem